Música Olha que bonitinha Diferente né Os fulhos Cuida aí Porra quase Eu tomo que nem você Quanto você tem Deixa eu tomar mais Em proporção Música Aqui acho que é a linha do trem né Música Olha o clube de versões O trabalho que tiveram A produção Música 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 Vou sair na direção do avião atalho Curva à direita Vai sair na direção do avião e depois continua preparando o avião atalho Vou tentar não é Fala puta fada Vai de Martínez Vai para a rua 41 e depois vir para a direita na rua 43 Vire à direita na rua 43 metros para a vila Vire à esquerda na Avenida dos Trabalhadores Vire à esquerda no avião atalho Vire à direita na Avenida dos Trabalhadores Vire à esquerda na Avenida dos Trabalhadores Hoje é sábado, né? Tá tranquilo, ó Shopping Vou ter que entrar 4A, 4B, 4C, 4I, 4D Parei, parei, parei Parai, parei, parei Trai essa bretão aqui Depois vire à direita na rua 19 É quase meu Olha o posse que entrado, né? Agora vire à direita na rua 19 600 metros Vire à esquerda para permanecer na rua 19 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Olha aí, uma botãzinha bonitinha Que horas são? Chegou um ano antecipado Vire à esquerda para permanecer na rua 19 Concluído Tem que ter piscina, hein, querido? Olha, só atravessar e vir da piscina Que beleza O hotel hoje deve estar cheio Não deve estar cheio Está cheio A galera vem toda aí Ó, foi de papi, né? Vamos? Vamos lá O hotel hoje deve estar cheio Reflexo do vidro Que ar bonita Acho que é só descer Descer e virar a esquerda Vamos supor Um pouco que a gente está indo para Resente Desligar o meu Wi-Fi O que eu falei? Descer e virar a esquerda Em 400 metros Ah, era aquela uma ali que era otimada Wi-Fi não conectado Não, desconectar né Wi-Fi É Isso É Exativado É É Tem uma atividade que ela traz ali Eu errei Então vira essa aqui, vira a direita E dessa ali Na frente Lugar bom aqui para andar de carrinho de colimão Tem um lugar muito legal aqui, olha Essa curvinha Nossa, essa curvinha aqui para fazer um carrinho de colimão Top Descer? Um Tem um barco Tem um barco Tem uma atividade que diz E Tem um barco Desceria Deixar Seja Deixar Tem um barco E Tem uma atividade que de onde Desceria Foi Desceria Deixar É Deixar 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 E quem é? Eu não sei o que sabe. Eu não sei. Eu acho que tem. É dele já? Eu tô indo pra ver. Eu não sou daqui. Eu sou do Brasil. Tá vendo a placa? Eu não sou daqui. Olha lá, Dutra. Acabou, já não precisa mais de... Agora não precisa mais de... Agora não tá em casa. Não precisa mais de GPS. Vamos andar um pouco. Vamos andar um pouquinho. Ali na frente eu ponho e abasteço. O que? Não tá. Estranha. Eu ia entrar lá. Pronto. Estranho Estranho Só pode vir aqui e vir a outra montanha Aqui vai também Vamos caminhar melhor Aqui não tem, acho que... Ah, claro que tem aqui no final É, mas é porque daí aqui flui mais o trânsito, tá vendo? Não pode, assim, então volta lá e volta cá É, né? Estranho 19 graus aqui, beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá